Música Tentando realizar algo próximo do que Hollywood fazia nos Estados Unidos, o cinema brasileiro começou a se industrializar. A ideia era realizar uma produção constante que se aproximava muito da estética norte-americana de cinema e ainda formar um star system. São os tempos da cinédia, da Veracruz e da Atlântida. No início, a gente está falando aí da década de 20, do século passado, com o sucesso do cinema americano, que passou a prevalecer logo depois da Primeira Guerra Mundial, surgiram revistas de cinema, publicações voltadas exclusivamente para o cinema. E claro que o foco era o star system, os grandes astros do cinema americano, de Hollywood, mas havia também, nessas revistas, principalmente a cinearte do Rio de Janeiro, a necessidade de ver que precisava ter uma produção local, a necessidade de desenvolver um cinema brasileiro que falasse das coisas do país. Então, essa cinearte, que era dirigida pelo Adhemar Gonzaga, passou a falar disso, a debater essa questão, e pouco depois o próprio Adhemar, ele cria a cinédia, que é o primeiro grande estúdio, vamos dizer assim, a primeira tentativa de você criar um estúdio nos moldes americanos. Buscou-se, em Hollywood, formas de produção que servissem ao Brasil, apesar da diferença grande dos dois países. Então, a gente teve uma espécie de boom de indústrias, de produtoras, de estúdios no cinema brasileiro, que teve seu grande ápice inicial na cinédia. A gente vai ter Atlântida, no Rio de Janeiro, que vai produzir as comédias com o Grande Botelo, Anquito e todo aquele pessoal que vinha do rádio, como a Dersi Gonçalves, por exemplo, o Oscarito, que eram figuras que tinham uma penetração popular muito grande e que fizeram muito sucesso no cinema, gerando ali um cinema industrial, que é um cinema continuado. Um filme rendia lucro para outro filme e assim por diante. E em 1949, funda-se em São Paulo a Veracruz, que foi o mais próximo que se tentou fazer de um modelo hollywoodiano. No coração da baiana também tem Sedução, oi canjeiro, ilusão, oi candomblé Pra você E choro por Deus, pelo senhor do bom fim Quero você, baianinha inteirinha pra mim Vim, mas depois, o que será de nós dois? Seu amor é bem fulgado enganador Eles trazem o Alberto Cavalcanti, lá da Inglaterra, brasileiro que fez uma carreira de documentários, né? Criou uma... ajudou a criar uma linguagem de documentários na Inglaterra. Eles trouxeram ele pra dirigir todo esse processo de criar um estúdio em São Paulo, né? Que abarcava produções de altíssimo orçamento, né? Filmes de época, filmes de aventura, né? Filmes que tinham ambições comerciais muito grandes, que tentavam mostrar uma possibilidade industrial do cinema brasileiro. Porém, e até pela pouca duração da Veracruz, não deu certo, né? Os filmes começaram a cair, a serem fracassos, né? Começaram a cair num certo lugar comum, viraram piada em muitos meios, né? O cinema brasileiro não conseguiu vencer essa condição de subdesenvolvimento. Tanto é que teve que vender os direitos do cangaceiro, que a gente pode dizer como o primeiro grande sucesso internacional do Brasil, né? O cangaceiro do Lima Barreto, do início da década de 50, praticamente vendido a preço de banana pra Colômbia. Já que estamos falando desse período industrial do cinema brasileiro, é inevitável não passar por um artista que praticamente sozinho se tornou uma indústria. A Mácio Mazzaropi, o eterno de Jeca Tatu. Mazzaropi é um caso muito particular, né? Ele fazia filmes pros estúdios, mas ele era um imenso sucesso de bilheteria. Ele fazia meio que aquele personagem de Jeca Tatu, acho que ele era um pouco aquilo ali, de fato, assim, né? Ele logo percebeu que ele podia fazer aquilo também, de uma forma bastante controlada. Ele criou um estúdio na cidade dele, em Taubaté, onde ele fazia os filmes dele. Então, ele foi bem empreendedor nesse sentido, né? Acho que foi o primeiro grande empreendedor brasileiro. A gente teve, tivemos os estúdios e depois tivemos o Mazzaropi, que foi sozinho levando essa produção dele. Ele percebeu que ele conseguiria tranquilamente sustentar a si mesmo e as suas próprias produções. Ele tinha controle total e absoluto da produção, da direção, da bilheteria, né? E ficou milionário por conta disso. E se desvinculou do cinema brasileiro como um todo. Ele não se interessava em participar de nenhum tipo de coletividade. Ele se interessava em fazer um filme por ano, que estreava nas maiores salas do Brasil e que era o Milheteria Garantível. Onde é que você vai? Eu vou indo ver onde é que estão as crianças. Nada disso, vai falar com o homem, Andy. Vamos! Por que você não vai, mulher? Você se dá melhor com ele do que eu. Eu não. Você é que tem que ir lá. Você não é o homem da casa? Eu sou, mas é para as coisas mais importantes, mulher. Como é que está a cara dele? Mais ou menos. Eu não estou querendo ir lá, sabe por quê? Porque se eu for lá e esse sujeito abrir a boca, eu vou encher a boca dele de chumbo. Eu não estou querendo matar ninguém, mulher. Bom, então é isso. Um grande abraço, até o nosso próximo encontro e vida longa ao cinema! Vamos lá! Tchau, tchau!